Aí a piche começa a latir, né? Quando eu vou gravar a piche começa a latir. Salve pessoal, tudo bem? Bom, tô trazendo pra vocês aqui hoje um vídeo de um desafio que eu fiz junto com o Gonzaga BR, o mano bacaninha, tá? E nesse desafio a gente não podia tomar gancho, né? Ou seja, zero hooks na partida. Quem ajudou a gente nesse desafio foi o Pedro Zefire e o Rafa do DBP. Ah, lembrando que o link da live do Gonzaga e do Rafa DBP estarão aqui, né? No comentário fixado. O Pedro Zefire não faz live. Esse desafio valia 50 reais pra mim e 50 reais pro Gonzaga. Um viewer chegou na live e falou, Damon, se você e o Gonzaga conseguirem completar um desafio do qual vocês não tomem nenhum gancho na partida junto com a SWF de vocês, 50 é um pra cada um. E a gente foi lá e tentou fazer a boa. Bora conferir esse desafio aí? Lembrando, o Gonzaga vai postar esse desafio pela perspectiva dele também no canal dele, junto comigo aqui no mesmo horário. Então, assista o meu vídeo aqui, né? E assista o do Gonzaga também, pra que você possa ver a perspectiva dos dois no mesmo desafio, né? Afinal de contas, vivemos momentos diferentes na partida ali, onde a gente trabalhou em equipe, pra não tomar nenhum gancho. Fechou? Lembrando também, se gostar, deixa o like. O seu like ajuda muito o YouTube a reconhecer esse vídeo como um bom vídeo e recomenda ele pra todo mundo. Então, deixa teu like aí pra dar essa moral. Se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder nada e tamo junto. Muito obrigado por tudo. Bora pro vídeo. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora do show, bora do show, bora do show, salva-o. Cê tá puto, Zepari? Então desconta nesse maluco, mano. Corrupt, corrupt, corrupt. Check é o quê? Reefzinho. Check é set. Nossa, ele quebrou Infinity. É o Reefzinho mesmo. Reefzinho, velho. Nossa, meu. Tá no meio, tá na main build. Tá, tô fazendo seis, tô fazendo seis, tô fazendo seis. Tá, tá, vou fazer o dois aqui, main build. Dark Bitter, brilha, pela fogueira, mano. Temos juntos. Gente, separado, gente, separado? Não, pô, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Ô, nós podia tra... Não, nós tinha que ter trago um prophecy também, né, velho. Trollamos. É que a um vai tá sempre em gen, pelo menos dois ou três vai tá tankando, pô. Porra, ô, Pedro, três é troll, mano. Não tem nada pra fazer, velho. Não tem nada pra fazer, velho. Três é troll, né, Pedro? Na moral, velho. Que susto, moleque, meu. Caralho, vai lá, vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Não, não vou cair. Eu tô indo pra check, tô indo pra check. Tá me vendo aqui, tá me vendo aqui. Ele virou em mim, virou em mim, virou em mim. Cura, Gonzaga. Já cura, já cura, Gonza. É um Ghostface, mano. Você falou que era um Wraith. Eu falei que era um Ghostface, cara. Fala um Wraith, cara. Você falou Wraith, mano. Aí eu falei, não, não, é um Ghostfacezinho. Não, tem o cu. Você falou Wraith, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu errei, então. Porra, caralho. Não sai... Caralho, o Wraith é aquele que fica invisível, Gonza. Pô, desculpa, cara. Escuta, 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 escuta. O cara entrou no modo furtivo aqui. Tô meio, meio, meio. Vem, Beuri, vem, 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 vem. Gen. Fudeu, fudeu, fudeu. Ele tá aqui? Você tanca, Gonza? Eu não tô aí, velho. Tô procurando o Bull Tots. Tô safe, tô safe. Caralho, Gonza. Tá safe? Tá, tô em Gen, tô em Gen. Porra, Gonza, tem que tancar, velho. Ok, eu vou tancar pra você. Onde você tá? Calma, cara. Tem que procurar o Bull Tots, senão não vai dar pra ficar tancando, cara. Calma. É uma parte de bobeira aqui, hein? Tanca pra ele, Zedinho. Tô no meio, tô no meio, tô no meio. Eu tô procurando ele. O Rafa, tá vendo minha aura? Vem aqui, me segue aqui, me segue aqui. Ih, mano, você deve dar a volta aqui, hein? Pera aí. Tô com ele, tô com ele. Não, volta, volta, volta! Ai, meu Deus. Vai, vai pra ela, meu Deus! Meu Deus, calma aí. Ele deu mais de game, ele deu mais de game. Ele deu mais de game. Tá, 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 tá. Passa, passa. Tô procurando já vou. Ele quer o Rafa, quer o Rafa. É, gostou da minha linha quieta aqui, velho. Vou me curar e vou aí, Rafa, calma aí. O cara pula aqui, mano. Vai, Zedinho, não tem ninguém, Zedinho. Tô indo, tô indo. Ô, Pedro falou aqui, velho. Tô na palet, na palet. Zephyr, tá aqui? Tá, tá aí, tá aí. 50% gerador. 50%. Vai pra longe. Nice. Ah, saí daqui, saí. Tô indo pro meio. Levantou, né? Saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Valeu-se. Bora, bora, vem, vem. Ele apagou o bull totem, tá? Ok. Vamos lá. Vou acender de novo, ó. Calma. Ó, dá uma palet aqui, tá safe. Tá com alguém? Não, o Pedro tá ajudando ele. Eu tô em game, eu tô em game. O Pedro tá ajudando. Vamos curar, vamos curar. Vem você, Pedro. Vem na main, vem. Tá comigo, tá comigo. Faz esse game, Pedro. Faz esse game. Ah, tá, tá, tá. Bonza, tô indo... Ah, tô segurando o bull totem. Calma, calma. Tô me curando. Tem palet, tem palet. Vou subir check, tá? Vou subir check. Demorou, demorou. Ele tem brutal, velho. Ele largou, 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 largou. Tô em game. Tô em game no 4. Game no 4. Largou, largou. Foi meia. Tá aqui no meia. Foi quem fez o game. Subiu? Eu tô com o colet de guarda aqui de cima, tá? Eu vou usar ele e vou cair aqui, tá? Tá. Tá, tá, tá. Não sei onde você tá. Calma. Tá na meia, tá na meia. O prego de terror, cadê, cadê? Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Vou cair agora, ok? Tá, beleza. Salve, João Paulo. O engenheiro aqui. O engenheiro aqui. O engenheiro. O engenheiro, o engenheiro, o engenheiro. Ah, eu tô com 30% no engenho. Tem palet aí? Não, mas é só o fogo no reto, é só o topar ficar parado. Nice. Vou pra check. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Vou vir... Não dá, calma. Eu tenho que ir pra check também. Vai, vai pra check, fica safe um pouco, fica safe um pouco. Ele virou em mim, virou em mim, virou em mim, virou em mim. Tá, eu tô me curando, ó. Ok. Tá safe, Pedro? Primeiro mapa, primeiro mapa, tem uma palestra aqui, tem uma palestra. Tá, se precisar de tank, você me avisa logo, antes. Eu vou pra check agora, eu vou pra check. Vem, 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 que eu tanko, vem que eu tanko. Nice, Gonzo, nice. Não, nem precisou, nem precisou, tá safe. Pode, 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 pode. Rafa, quantos por cento? Tá, 60. Bom, o meu vai acabar, velho. Tá, ele pulou, pulou, pulou. Você dropa a check se for cair, joga safe, joga pela palha. Terminei, terminei. Beleza, beleza, beleza. Cara, tem gene na check? Tem gene na check? Pera, pera, eu tô na porta da check, da palha. Tem, tem, tem. Ah, eu não vou dropar, eu vou passar reto aí, vou passar reto. Tá, ignora o gene da check, ignora o gene da check. Deixa a check pra gente loopar. Nossa, ele voltou, ele voltou, relaxa. Deixa a check pra loop. Nice, faz o gene da check, faz o gene da check. Não, eu tô fazendo outro gene, tô fazendo outro gene aqui, é. Ah, tem uma palha de tempo, palha de tempo, palha de tempo, palha de tempo. Deixa a check pra loop, velho. Comecei o troque, pô? Eu vou sair dela. Então, eu vou deixar o Rafa no gene, vou deixar o Rafa no gene. Fica na palha de tempo, ele tá me curando. Ele caiu, ele caiu, ele virou em mim, virou em mim. Alguém tanca, alguém tanca? Tô indo, tô indo. Vem aqui na palha de tempo, vem aqui na palha de tempo. Safe, 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 safe. Calma, ele voltou por aqui. Ele quebrou, quebrou, quebrou. Vou apertar o W pra cá, o ZD, mano. Vai, vai, só vai, só vai. Cadê você, o Rafa? Não, ele voltou, voltou. Deu mad game, nice. Ah, não, eu vou ajudar os caras ali. Vocês tão me vendo, vocês tão me vendo. Vou espalhar, vou espalhar. Vai, vai pra check, vai pra check, eu vou me curar. Pega check, mano. Pode pegar check. Rafa, você tá em algum jeito, hein, Rafa? Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Tá, demorou. Quatro, quatro, quatro. Cara, o problema é só se tiver no edge, velho. Tá stealth, tá stealth, tá stealth. Revelei, revelei, revelei. Nice. Ah, eu preciso de curar na check, na check. Tô indo, tô indo. Curar não, tá, é tank no caso. Tá, 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 só vai, tô contigo, tô contigo. Vou ter que dropar a check. Eu cheguei, 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 cheguei. Vocês tão me vendo, né? Pode vir pra mim que eu vou procurar. Tá. Ele foi no Gonza, ele foi no Gonza, ele foi no Gonza. Ele foi no Gonza, vem, 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 ó. Tá no Gonza, tô me curando. Tá, tá em você, tá em você. É você, é você, eu não tô aí, não tô aí, tá contigo. Não tá comigo, velho. Tá na minha, agora tá na minha. Não tava comigo. Cuidado com o Noed. Portão check, portão check, portão check, vou abrir. Tô no meio do mapa, dentro, 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 no main build, main build. Portão check eu abro, portão check tá aberto, tá sendo aberto. Corre, 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 corre. Dá, dá, abre o check, dá, abre o check. Acho que dá tempo. Não chega, não chega. O Rafa vai precisar, nossa, não tem mais. Não fui passar por ele, velho. Demo, eu preciso de tanque agora. Aonde, 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 aonde? Nada, nada, chega, ele chega, me check. Aqui, rápido. Não, tchau, pat. Eu viro pra pallet, eu viro pra pallet. Nice, tomei o hit, tomei o hit. Calma, 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 calma. Abre o portão, abre o portão, abre o portão. Ele foi vocês aí, pô, foi vocês. Eu tenho star hill, abre o portão que eu tenho star hill, velho. Ele tá na minha, tô no Bunt, alguém me ajuda, rápido. Caralho, calma. O portão tá na minha, não, não, tá na minha, tá na minha. Eu preciso, rápido, rápido. Calma. Tô indo pra check, tô indo pra check, tô indo pra check. Usain star hill, vou tacar com o star hill, vou tacar com o star hill. Vai, vai. Rafa, tá aqui, Rafa, tá aqui, Rafa, tá aqui. Meu Deus, eu já volto. Calma, calma, eu preciso voltar, preciso voltar. Abre o portão, eu vou me curar e já vou, calma. Vou me curar e já vou. Pode ir, pode ir. Ele tem sempre de best, não dá, não dá pra eu ir. Tem sempre de best. Tô aqui, Gonza, tô aqui, Gonza, tô contigo, tô contigo. Calma, 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 tô vendo por onde ele tá vindo, eu não sei onde ele tá vindo. Peraí. Só da W, só da W, 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 W. Tô com... W, W. Rafa, você tá saindo, eu me curando, eu me curando, eu peraí. Foge, foge, Rafa, foge. Só vai, só vai, só sai, 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 todo mundo, sai, todo mundo. Gol de caralho! É nóis, porra. Tá maluco, irmão? Tá maluco, irmão? Tá maluco, irmão? Tem como não, filho? Tem como não, filho? Ninguém segura não, o que é isso, velho? Que insano, irmão. Não, foi pica essa partida, foi muito pica, velho. Moleque, partida absurda, caralho, velho. Caralho, eu acho que ele que tomou, velho. Mas o God te fez pra ele ficar muito puto, velho. Não, caralho, não tinha o que ele... Não, ele não conseguiu fazer nada, velho. Caralho, velho. Não, não tinha o que ele fazer, velho. Isso aqui tava ridículo. Obrigado pelas fogueiras, tamo junto, gás. Partida absurda, caralho, essa foi, velho. Ele seu fogueira depois dessa, é nóis, gás. Tchau, tchau.